Pensando no BodyMetrics agora, vamos falar da medicina, da nutrologia, da medicina do esporte, enfim. Dentro desse universo da medicina, o equipamento de composição corporal que foi mais divulgado já porque está mais tempo no mercado, somente por isso, são as bioimpedâncias. No entanto, o Ultrassom BodyMetrics tem um nível de entrega completamente superior a qualquer bioimpedância do mercado. Não só no quesito precisão, eu estou falando a precisão dos dados de percentual de gordura, água calculada, gráficos comparativos de evolução do paciente. O BodyMetrics é mais preciso e isso são publicações científicas. Não sou eu, Carlinhos, falando. São publicações do American College, Jornal da Obesidade, entre outras revistas de alto peso internacional. Então, basta você olhar os papers para se certificar disso. Mas o grande diferencial para o paciente é que o Ultrassom BodyMetrics, além de mais preciso, não exige preparo algum do paciente, consumo de cafeína, horas de sono, atividade física, ciclo menstrual, gravidez, nada impacta no resultado do BodyMetrics. Agora, vamos falar lá na ponta da aplicabilidade. Dentro do universo da Neutrologia, vários médicos neutrólogos já levaram o BodyMetrics para dentro do cenário hospitalar, por exemplo, para a gente poder monitorar sarcopenia beira-leito. O que é isso? Espessura de músculo em pacientes acamados. Porque a gente sabe que a musculatura, para esse público, ela garante maior sobrevida do paciente. Só que hoje, na grande maioria, em 99% dos hospitais, ela é medida com fita métrica na panturrilha. E o BodyMetrics, ele precisa chegar nesse público, porque ele é uma ferramenta muito acessível e ele entrega um nível de informação e de precisão sem precedentes para esse mercado. Então, você poder ter um equipamento que é portátil, que permite você chegar até a beira do leito do paciente e escanear o quadríceps dele para ver agora a espessura real da musculatura e não mais uma estimativa de perimetria na panturrilha com fita métrica, muda tudo. E aí, já existem vários neutrólogos que levaram o BodyMetrics para esse cenário e isso é uma crescente e eu tenho certeza que é um caminho sem volta. Porque isso é algo que vai evoluir muito em uma questão de saúde mesmo, saúde pública, inclusive.